Desde o dia do assalto, a polícia começou as buscas para localizar todos os envolvidos no roubo. O rapaz de 24 anos foi preso ontem de manhã pela polícia. Ele permaneceu na mata no município de Rio Bonito do Iguaçu. Por volta das 10h40 da manhã, no município de Rio Bonito do Iguaçu, o terceiro e último suspeito de praticar o roubo na agência Cicredi foi preso pelas equipes Sotã e Canil aqui do 3º Batalhão, após as diligências realizadas pela agência local de inteligência do 3º Batalhão. Esse indivíduo tinha 24 anos e era natural do município de Sulina. Ele estava tentando sair ali do bloqueio pela avenida no município de Rio Bonito do Iguaçu e foi preso. A espingarda calibre 12 que ele utilizou para praticar o roubo, posteriormente também diligências pelas equipes, ela foi localizada e apreendida. Ali na mata, essa espingarda? Isso, ela estava ali nas áreas de mata, nas proximidades dos assentamentos de Rio Bonito do Iguaçu. Suspeito de ter participado do roubo à cooperativa de crédito localizada na região central de Saldade do Iguaçu, com outros dois homens que foram presos no mesmo dia do assalto. Essa ocorrência se iniciou na segunda-feira, dia 15, onde três indivíduos praticaram roubo na agência Cicredi, município de Saldade do Iguaçu. De pronto, as equipes aqui do 3º Batalhão, as equipes dos municípios perto ali, já se mobilizaram até o local, sendo que na primeira noite ali, nas primeiras horas do dia 16, já foram presos dois desses autores e grande parte do dinheiro já foi recuperado pelas equipes Rotã e Rocã do 3º Batalhão aqui. Foi uma prisão sem resistência? Não, não ofereceu nenhum tipo de resistência ali contra os policiais, ele estava esses três dias omiseado ali nas áreas de mata, então ele tentou sair ali pela rodovia e de pronto, os policiais da Rotã e Canil aqui do 3º Batalhão efetuaram a sua prisão. Veículos, armas, dinheiro apreendidos, além das três prisões. No primeiro dia ali, no dia 15, eles chegaram em um veículo gold e cor verde, esses três indivíduos, para praticar o roubo. Inicialmente, o motorista alegou que ele havia sido feito de refém por esses dois indivíduos que estavam armados para praticar o roubo. Esse veículo foi apreendido e o indivíduo que era o motorista também foi levado para ser questionado pela polícia civil. Posteriormente, foi verificado que ele também estava envolvido no roubo, então esse primeiro veículo e primeiro autor já foi preso. Posteriormente, eles roubaram o veículo Corolla do gerente da agência Cicredi e também esse veículo foi recuperado. Depois, eles fizeram um outro indivíduo de refém, porque um indivíduo se evadiu no Corolla do gerente e o outro se evadiu a pé. Fez um outro masculino de refém em um veículo gold e cor bordô para levar ele até perto dos assentamentos ali no Rio Bonito e esse veículo também foi recuperado ali pela polícia militar. Então, o resultado positivo ali da ocorrência com os três indivíduos presos, os veículos recuperados e grande parte do dinheiro apreendido também junto com a espingarda calibre 12 só foi possível graças ao trabalho da polícia militar, do terceiro batalhão, junto com o apoio de outras unidades da polícia militar, apoio de helicópteros do BPMO, apoio de drones e de diversas outras unidades aqui da polícia militar. Obrigado.